Promete que não vai ligar, jura que vai me esquecer E mesmo se quiser chorar, no dia em que você beber E se ouvir a minha voz, e o seu coração apertar E se ouvir falar de nós, e quando essa música tocar Você vai escolher, se vai voltar, se vai me amar, se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você, mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Porque eu amo você bebê, eu amo você Eu amo você bebê, eu amo você Promete que não vai ligar, jura que vai me esquecer E mesmo se quiser chorar, no dia em que você beber E se ouvir a minha voz, e o seu coração apertar E se ouvir falar de nós, quando essa música tocar Você vai escolher, se vai voltar, se vai me amar, se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você, mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Que eu amo você bebê, eu amo você Eu amo você bebê, eu amo você Você vai escolher, se vai voltar, se vai me amar, se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você, mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Que eu amo você bebê, eu amo você Eu amo você bebê, eu amo você Eu vou chegar falando na cara que pra mim já deu O que foi bom, do quanto durou tudo que a gente viveu Ou ele falou Você está a 15 metros do seu destino Eu tô pronto pra responder tudo que ela questionar Se eu já enjoei, perdeu a graça, se eu deixei de amar O exe falou Você chegou ao seu destino Não me faltou forças pra descer do carro e entrar na casa O que me desarmou foi ela me falar depois de um beijo A melhora do dia é quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa, beijando na boca e agora pra outro o que é que eu vou falar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor e prometendo que ia voltar Não sei aonde isso vai parar Eu não dou conta Não me faltou forças pra descer do carro e não me falta de parar E entrar na casa O que me desarmou Foi ela me falar Depois de um beijo A melhora do dia É quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa Beijando na boca E agora pra outro O que é que eu vou falar? Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa Beijando na boca E agora pra outro O que é que eu vou falar? Eu fui pra terminar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Não sei aonde isso vai parar Eu não dou conta de parar Eu não dou conta de parar Envolvida em seus encantos Não há jeito não Não há jeito não que eu possa ter o seu amor Agora soube que você já se casou Porque casou Porque casou Porque casou Paulinha 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 Me diz o que é que eu faço? Paulinha Me diz o que é que eu faço? Paulinha Te amo amor Paulinha Paulinha Porque nos deixou Se tiver Vejo, rezo, rezo, rezo e choro E ao segurança imploro Ela é linda e é mais linda lá no show Agora soube que você já se casou Por que me perdido Por que te ajudou? Paulinha Paulinha Me diz o que é que eu faço? Paulinha Por que nos deixou? Paulinha Paulinha Me diz o que é que eu faço? No caso, Paulinha, por que nos deixou? Sucesso, Jorge e Mateus! Recém-largado é assim, perfil atualizado, legenda de salvo Larga e começa a sair, é só cenar de algo, status superados Localização de balotado, em situações que tem alguém do lado Posso estar voltando pra casa seis, pra provar pro ex, que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca indireta, para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto-falante, atrás de stories cê tá molhando o volante No som do carro só toca indireta, para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto-falante, atrás de stories cê tá molhando o volante Chorando bastante, quer mostra que esqueceu, então esquece antes Localização de balotado, em situações que tem alguém do lado Posso estar voltando pra casa seis, pra provar pro ex, que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca indireta, para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto-falante, atrás de stories cê tá molhando o volante No som do carro só toca indireta, para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto-falante, atrás de stories cê tá molhando o volante No som do carro só toca indireta, para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto-falante, atrás de stories cê tá molhando o volante Chorando bastante, quer mostra que esqueceu, então esquece antes Chorando bastante, quer mostra que esqueceu, então esquece antes Dizem que eu ando bem melhor depois que terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei É engraçado ver eles pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se eu não tivesse ido, eu não ia me resolver Tava confortável até E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo De novo E todo mundo menos você Barroca feste! Dizem que eu ando bem melhor depois que terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se eu não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortável, eu quero E ninguém aprende assim, aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse soço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse soço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse soço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo esse soço que eu tô fazendo Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo vê Essa música eu fiz pra você Não perder seu tempo tentando me convencer Presto paciência, escuta até o fim Vai ficar claro pra você como ficou calo pra mim Seu beijo ficou ruim assim do nada Repentemente compara seu ex comigo De repente pegou o gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Que pena que tudo você faz é pra ter feito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu te perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Guilherme Cedês O Moral de São Paulo Música do meu parceiro, meu compadre Jadiel Menezes Por que você não acredita no que vou dizer Que eu sinto muita falta de você Lembro dos momentos lindos com os seus carinhos Hoje tão triste e sozinho Mas ainda tenho a certeza que eu vou te ter Por que, por que, por que Vou procurar nas estrelas Forças pra eu te encarar Eu vou além do infinito Se preciso for Se preciso for Se preciso for Se preciso for Por que você não acredita no que vou dizer Que eu sinto muito a falta de você Por que, 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 por Forças pra eu te encarar Eu vou além do infinito Se preciso for Se preciso for Vou procurar nas estrelas Forças pra eu te encarar Eu vou além do infinito Se preciso for Se preciso for Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Tô aqui bebendo em um bonequinho de esquina Cê veja e brinca depois de um dia inteiro de trabalho Já era fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Aquelas que o coração arde Zero, 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 cinco, zero, três Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Bora, bora, Denguardo Chão Aquele abraço, galera do Sergipe Face Carreta, moça, flor Carreta, Demi, swag Aparelão, paraíso das flores Tô aqui bebendo em um buzequinho De esquina, cerveja e venga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair Mas agora perdeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde Zero, 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 cinco, três Olha eu recaído outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Bota a cerveja pra dentro Gostosinho canta Vem, barroca feste Se liga no pinta Júnior Produções Eita Alô polícia Brinde essa mulher que ela acabou com a minha vida Bora E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca atraiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é, mas é primária Alô polícia Brinde essa mulher que ela acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Ó seu polícia Prende essa bandida Alô polícia Brinde essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Ó seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca atraiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é, mas é primária Alô polícia Brinde essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Ó seu polícia Prende essa bandida Alô polícia Brinde essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Ó seu polícia Eu quero justiça Brinde essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no copo cheio de bebida Ó seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Mais um do Zé Neto e Cristiano no repertório do Gostosinho Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E choro na dispensa No chuveiro quente No filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar do meu amor Que eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela E se ela descobrir E se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar do meu amor Se eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Paredão, coelho, filme Não entendi Num filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar do meu amor Que eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar do meu amor Que eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Como eu vou falar do meu amor Que eu tô sofrendo por amor E esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela E se ela descobrir, eu perco ela e ela É melhor eu parar por aqui, daqui a pouco a caminho se envolve Você sabe prender uma boca sem usar o gima, sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você, e você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil, de querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, eu na vida faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara, de querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, eu na vida faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco eu caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar o gema, sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Eu na vida faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Eu na vida faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Oh, 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 oh Amor, semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Eu venho a público Manifestar minha indignação Dota de repúdio pra quem não dá valor A um coração Uma semana é poste mais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifestar minha indignação Dota de repúdio pra quem não dá valor A um coração Uma semana é poste mais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Vem lá Não é salgado aquele abraço Através que se Vem comunicar Que quem eu chamava de amor Semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Diga Nota de repúdio pra quem não dá valor A um coração Eu venho a público Manifestar minha indignação Nota de repúdio pra quem não dá valor A um coração Uma semana é poste mais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Tá melhor, Maria Se acalma, viu? Aí lá E lá É o ventilador humano Siga no Instagram Alma no CDS 49 Se não acha Que tá um pouco tarde Pra fazer Essa ligação covarde Tô sabendo sim Da sua grande novidade Não vai casar Eu tô feliz de verdade Mas espere aí Tá ligando pra mim Porque Entendi que é fazer O amor Tá despedida Olha Eu não era bom assim Em português Mas o ponto final Eu usei direitinho Quando eu tirei você Da minha vida A tua sorte É que eu Não conheço Com quem vai casar Mas conhecendo bem Seu amor Vai torcendo Pra eu não encontrar Tudo que você Tá me falando Pra mostrar Quem cê é de verdade Dessa vez Não me falta coragem Já passei Por cima da saudade Acho Canto pra mim Porque Entendi que é fazer O amor Tá despedida Eu não era bom assim Em português Mas o ponto final Eu sei direitinho Quando eu tirei Deixa Sergipe Conhecendo bem Conhecendo bem seu amor Tudo que você Tá me falando Dessa vez Dessa vez Dessa vez Não me falta coragem A tua sorte É que eu Não conheço Com quem vai casar Mas conhecendo Mas conhecendo bem Mas conhecendo bem seu amor Vai torcendo Pra eu não encontrar Tudo que você Tá me falando Pra mostrar Quem cê é de verdade Dessa vez Não me falta coragem Já passei Já passei por cima da saudade Acho Que é bom Que é bom você Desligar Não vai que amanhã Eu apareça por lá Busca pra gente sofrer Meu velho Tocou a marcha de núpcias A igreja abriu as portas Os convidados te olhando E o seu pai te levando E a sua mãe só chora O Bernardinho e a Ana Levantou as alianças Só de olhar Deu nervoso Pressão 18 por 8 Sintomas de quem ama Mas tem algo De errado O matrimônio Que era pra ser meu Eu tô de convidado E esse casamento Só tem um defeito Essa aliança Não é pro meu medo E não vai ser pra mim Se eu aceito Se eu aceito E esse casamento Tá com o doido errado Era pra ser lá E do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre Eu pra sempre Tanto largado O Bernardinho e a Ana Levantou as alianças Só de olhar Deu nervoso Pressão 18 por 8 Sintomas de quem ama Mas tem algo De errado O matrimônio Que era pra ser meu Canta meu ser de pé Vira E esse casamento Só tem um defeito Se eu aceito Era pra ser meu Era pra ser lá E do seu lado Meu parceiro é o gênio Catingueira Poço Verde Chama E esse casamento E esse casamento Só tem um defeito Não é pro meu medo E não vai ser pra mim Se eu aceito Se eu aceito E esse casamento Tá com o doido errado Era pra ser lá E do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Feliz para sempre Eu pra sempre No largado Obrigado Tchau Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí